Música Termina o SBT Interior, primeira edição, começa o nosso SBT Esporte. Então estamos aqui com vocês. Tudo bem, rapaziada? Tá tudo tranquilo aí? Muito frio ainda? Mas parece que essa onda de frio tá passando e tal, já esquenta, né? Hoje tem Palmeiras da Copa do Brasil. E aí, você acha que o Palmeiras vai ganhar ou não do Internacional? Aproveita pra mandar o seu zap aqui pra gente, tá? Manda pra cá, a gente vai conferir tudo certinho. Nós vamos contar com a sua participação, que sempre é importante pra gente, pelo 18991437891. Hoje estou aqui com o time completo, Caio e Mário Brasco. O apito é seu, você chegou agora? Ah, alguém reclamou. Ontem falou, olha, o Mário apita pra dentro. Hoje não, hoje você mostrou que não é isso não. O jogo começou, o programa começou. Nós estamos devidamente uniformizados pra hoje. Exatamente. Ninguém gosta de azul. Você percebeu que ninguém gosta de azul aqui. Mas vamos fazer o programa de azul. Fazendo azul, né? Tá tudo azul com a gente hoje. Tudo azul, tudo azul. Vamos falar dessa rodada importante. Aliás, acaba com a Copa América e começa o Campeonato Brasileiro no sábado. Mas antes tem a Copa do Brasil que hoje... Três jogaços. Três jogaços hoje. Decisivos. E nós vamos começar falando do Palmeiras. Não sei se tem algum clubismo do nosso produtor, que é o Rafael. Ele coloca o Palmeiras pra gente começar a falar. Mas ele colocou aqui. É tudo bem. Acho que não é não, porque o Palmeiras joga hoje. O Palmeiras fez o seu último treino, recebe o Inter às nove e meia da noite no Allianz Parque pelas quartas da Copa do Brasil. Então nós vamos acompanhar aqui, meninos, como é que foi a preparação do time do Palmeiras. Pode rodar. Virou rotina no futebol brasileiro. Treino fechado. Felipão liberou as imagens apenas do aquecimento e das rodas de bobinho. O treinador fez suspense com o time que deve enfrentar o Inter esta noite. O lateral Diogo Barbosa foi quem conversou com a imprensa. O jogador também não deu pistas sobre a equipe titular e comentou sobre o equilíbrio dos times após a parada. Ele ainda não nos passou a ideia dele, né? Acho que ele vai nos passar depois do jogo contra o Inter o que ele pensa, se ele vai fazer ou não o registro, né? Mas eu acredito que sim. Acho que é uma característica que ele implantou aqui no clube. Ninguém vai voltar a jogar em alto nível. Tenho certeza que não. Todo mundo ficou parado sem jogar. Eu acho que as equipes vão crescendo durante a competição, né? Mas agora é um jogo mata-mata. Temos que fazer de tudo para conquistarmos essa classificação, porque vai ser um jogo muito difícil contra uma grande equipe, uma equipe bem treinada. Eu acho que foi um dos jogos mais difíceis nossos que nós tivemos no ano. Então, temos que ter muito foco e muita atenção nessa partida para conquistarmos essa classificação. Apesar de todo o mistério, a provável escalação deve ser o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. No ataque, Dudu, Zé Rafael e Deiverson. Bom, primeiro para dizer para vocês que esse negócio de esconder, treino, acho que isso não vira nada, sabe? É ruim, né? É, não leva a lugar nenhum. Não acho que não leva a lugar nenhum. E segundo que o Filipão já está dando uma cara para o Palmeiras. É mais ou menos esse time aí realmente que ele gosta. É esse time que ele vai sair jogando hoje. E o Internacional está frito com o Palmeiras hoje ou não? Então, jogos de mata-mata, eles são jogos que o primeiro é imprescindível. Quem vem jogar e consegue o resultado, depois tem a chance de conseguir fechar os últimos 90 minutos em casa. Quem vai receber tem a chance de fazer um placar legal para jogar tranquilo na casa do adversário. Então, o Palmeiras hoje, o que o lateral do Palmeiras disse hoje, o jogo Barbosa, que tudo bem, todo mundo ficou parado, mas é um mata-mata. Palmeiras é o torneio mais caro, que paga o melhor cachê pago de Copa do Brasil. Então, assim, e o Filipão é especialista nisso. Então, acho que o Palmeiras não tem que ficar pensando essa coisa do físico, não. Tem que ir com a faca nos dentes, faca na caveira, porque o time do Inter é um time perigoso que tem o guerreiro na frente. Então, qualquer bobeada ali... Motivado, né? É, qualquer bobeada do time do Palmeiras, tem guerreiro lá na frente, o guerreiro matador. E eu acho que nessa rodada especificamente, Hernandes Mário, eu acho que é muito previsível a gente falar qualquer favoritismo. Primeiro, o Diogo mesmo falou na entrevista, o Inter foi uma das melhores equipes que eles enfrentaram no ano. Segundo, tem o guerreiro com ritmo de jogo, que ao contrário dos jogadores que agora estão voltando, todos praticamente do Palmeiras que jogam, teve os amistosos e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Guerreiro está com ritmo de jogo, jogou domingo, decisão de Copa América. E terceiro, é aquilo, é clássico, né? Não dá pra falar, é um dos maiores do Sul, um dos maiores do São Paulo. Então, assim, dois times que estão bem no ano. O guerreiro fez nove gols, a gente falou ontem, nove gols em 12 jogos pelo Inter no ano. É muito gol. Eu acho que, assim, o Palmeiras tem o favoritismo de jogar em casa, aquela situação de só ter perdido um jogo no ano, mas o Inter, eu acho que é um adversário muito difícil mesmo, o Palmeiras vai ter que jogar muita bola. E nesses últimos sete meses, o Felipão não conseguiu, acho que conseguiu três ou quatro vezes colocar dois times seguidos. Então, e o elenco é muito, né? Então, ele precisa fazer o time andar bastante pra não tomar surpresa do Inter aqui. É isso, então vamos ver os jogos de hoje na Copa do Brasil e aproveitei o jogo amanhã também. Olha, hoje tem Bahia e Grêmio, esse jogo começa um pouco mais cedo, começa às sete e quinze da noite na Fonte Nova, Bahia e Grêmio, jogaço. Esse jogo não tem como você falar quem vai vencer. O Bahia tá muito bem. Não tem favorito. O Bahia tá bem e o Grêmio deu uma reaçãozinha, né? Que tem um time bom. Embora não fez até aqui um bom campeonato brasileiro. Aí tem o Flamengo, que tá animado, porque agora tem Jesus. E o Jesus estreia hoje, né? Estreia hoje. Estreia hoje do técnico português. É, o Flamengo e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que também vendeu agora o Lodge, né? O Atlético de Madri. E tá com muito dinheiro em caixa e promete contratações aí. E o Henrique, zagueiro do Corinthians, foi pro Atlético Paranaense emprestado. Então, Flamengo e Atlético Paranaense. O jogo é no Maracanã, às 21h30. É outro jogo que também não dá pra dar um prognóstico. Flamengo favorito. É, é favorito, mas o Atlético também tá muito bem, né? Isso é bom, time. Aí nós temos um clássico mineiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Quando é clássico não dá pra gente falar. A gente fica aqui com o pé atrás. É amanhã o jogo. O Atlético. Esse jogo vai ser amanhã. Aliás, esse jogo é hoje também, né? Não, não. É amanhã às 7h15. Ah, é amanhã. Esse é o único jogo que tem no... E é no... Eu acho que é no Mineirão o jogo. É. O Atlético, eu acho que aqui leva uma ligeira vontade. Também acho. Por quê? Porque o Atlético saiu do Campeonato Brasileiro muito mais fortalecido do que o Cruzeiro. E o Cruzeiro tá com esses problemas policiais lá. Teve a operação lá. A operação toda. Então é meio complicado. E o Atlético efetivou, né? O rapaz... O Rodrigo Caetano. O Rodrigo, né? Eles efetivaram o... Tá fazendo um trabalho bom no Atlético. Mas tinha que fazer isso, né? Sim, sim. Tá fazendo um trabalho muito bom. E não tem no mercado, né? É. E ainda hoje tem Internacional e Palmeiras no Beira-Rio às 21h30. E aí esse jogo... Esse jogo que você falou aí que... Esse é difícil de a gente falar. Perdão, perdão. Não vamos fazer... Nós estamos falando aqui para... Palmeiras joga hoje com o Allianz. Esse é o jogo de volta, dia 17 de julho. E é Grêmio e é Bahia. É. Isso mesmo. Então, aliás, tá tudo errado essa nossa tabela. Tá invertido aqui. Tá tudo invertido essa tabela, que é que o dia 17, do 7, 17, esse é o de volta. Isso. E nós não falamos nem do de ida ainda. Aí, aí tá aí. Agora sim, agora tá certo. Agora sim, boa. Aí, então nós temos... Bahia... Pra mim tá errado outra vez. Porque tá 17 de julho ali. É. Não, mas... Tem nada a ver. Mas é de volta. Mas é de volta. Agora sim. É. É. Mas se for pensar no Bahia, cara, não dá pra falar. O Bahia tá com um time, tá fazendo um brasileiro muito bom. Contratou o Guerra agora do Palmeiras. É. Se for pensar no Guerra, meio campo, camisa 10, muito bom jogador. Aí tem o Fernandão na frente, tem o Gilberto, tem o Neymar do Nordeste, o Rogério. O Rogério. Tem um time muito bom. E o Roger, que é um cara que treina muito bem o time. E conhece o Grêmio, né? É um time muito leve. Ele que ajudou a montar. Esse time do Renato, uma parte dele foi montada pelo Roger. E o Renato Gaúcho, assim, se você ver hoje... O Renato, sem dúvida, ele tem o elenco nas mãos do Grêmio. Mas ele não tá conseguindo tirar do Grêmio esse ano do que ele conseguiu nos outros anos. Ele tá tendo muita dificuldade esse ano. Ele tem uma arma hoje lá na Arena do Grêmio, hoje, que é o Cebolinha, né? Sim. O Cebolinha que tá também com ritmo, é um cara que tá querendo mostrar serviço. É o grande trunfo do Renato hoje, o Cebolinha. Eu acho que o que tá atrapalhando também um pouco o Grêmio, eu acho que é o assédio, né? Os jogadores... O Cebolinha é o maior, mas... E hoje, quando entrevistaram o Cebolinha, ele perguntou se tinha algum clube interessado nele. Eu falei, não, não. Não tem ninguém interessado. Eu recebi nenhuma proposta. Depois ele votou, falou, não. Talvez depois do jogo eu fale alguma coisa. E vai o Milan, né? Que tava querendo... Alguém deve estar cutucando ali, né? Tem o Milan, tem o Ajax, né? Então, tem alguns clubes aí europeus afim. Eu acho que o caminho dele é o Ajax. Pode ser. Joga com o Neres, com o Fekir. Nossa, tem muitos times bons. E ele foi a grande revelação da Copa América pra gente, né? Bom, o atacante Raniel foi apresentado no São Paulo. Jogador tem 23 anos, foi adquirido por 13 milhões e meio de reais. Tem vínculo até junho de 2022. Ele vestiu a camisa 21. E aí ele falou como é que ele gosta de atuar. Nós vamos acompanhar aqui no telão. Vai lá. Trabalhando, se dedicando todos os dias nos treinamentos, porque só assim a gente consegue melhorar e aperfeiçoar as coisas que precisam ser aperfeiçoadas. Então, eu espero chegar, espero lutar, guerrear com meus companheiros. Mas sempre respeitando todo mundo, né? Porque sabemos que tem jogadores muito bons na posição. E espero chegar pra agregar. Sou um jogador de área, né? Eu gosto de me movimentar, mas sempre estar perto do gol, sempre estar ali pra poder estar finalizando a última bola ali. E gosto de brigar também um pouco pela bola, né? Mas eu gosto mesmo de estar dentro da área. Bom, e olha, falando ainda do São Paulo, o diretor Raí, o gerente, o Alexandre Pássaro, que não é o Alexandre Pato. Não é o Pato. Mas é Pássaro também, é Pássaro. Lá tem muito disso. Negaram uma proposta de R$ 85 milhões pelo atacante Antony. O jogador tem contrato com o São Paulo até 2023 e é 100% do tricolor. A multa pro exterior é de R$ 213 milhões. E aí, o que vocês acham da opinião do Raniel e também desse Antony? Será que vale tudo isso, rapaz? Bom, vamos lá. Raniel, bom jogador. Jogador que ele pode jogar também como quarto homem de meio de campo. E também jogar como um atacante que cai pelos lados. É um jogador muito veloz, muito rápido e um bom finalizador. O São Paulo fez uma boa contratação. Mas o problema é, ele joga onde ali? Sendo que os três da frente estão muito bem. Que é o Pablo, que é o Antony e o Pato, né? Então, a gente não sabe como que o Raniel pode jogar. Quanto ao Antony, tem proposta. Porque quando o diretor de futebol fala que não tem proposta, a proposta está legal. Parece que é o City que estava ganhando. Tem proposta, sim. Quando o cara fala isso, dá dois dias o cara vende o cara. E é uma grande promessa, né? Dificilmente o São Paulo vai segurar, porque é muita grana, muito dinheiro. Então, das duas, uma. Ou realmente, claro que aí eu acho que talvez seja um pouco de ingenuidade nossa acreditar, mas existe... Ou o São Paulo está mudando tudo o que ele fez até hoje e está focando no projeto esportivo para recusar a proposta milionária, porque o São Paulo sempre vendeu muito bem jogadores. ou realmente é um blefe aí da diretoria para vender o jogador, né? Se essa proposta for verdadeira, é um dinheiro muito alto no jogador que realmente é promissor, mas ainda não mostrou realmente que vai ser um grande jogador jogando na Europa. Acho que falta pelo menos ficar mais um ano, mais um ano e meio no São Paulo. Esse é o grande problema do futebol brasileiro, né? O jogador faz um, dois jogos legais, já vende. É, acho que um pouquinho de paciência. Aconteceu isso com o Alexandre Pato. O Alexandre Pato fez três gols na última rodada do Campeonato Brasileiro em cima do Palmeiras. Pronto, foi... virou... O histórico de São Paulo é esse, né? Ele vende mesmo precocemente. São Paulo vende bem. Foi bom, foi bom. Vai embora e não acabou. Bom, nós vamos para o intervalinho comercial. Tem muito mais daqui a pouquinho. É só aguardar. Rapaziada, estamos de volta com o SBT Esporte. Agora eu tenho um recado para você que tem um sonho que precisa ser realizado o mais rápido possível. Estou falando do sonho da casa própria. E nada melhor do que a LRG Construtora para te ajudar com isso. A LRG já fez mais de 5 mil famílias felizes. Não é para menos. A LRG está sempre preocupada em oferecer os melhores empreendimentos imobiliários de toda a nossa região. E quem confirma isso, tem selo de qualidade, são os clientes satisfeitos e que tiveram o sonho realizado. Vamos ver. Para nós é um sonho sair do aluguel e ter a nossa casa. Realizando o sonho de mais de 5 mil famílias. Experiência de 20 anos no mercado. Presente em mais de 26 cidades. Morei muito tempo de aluguel e agora é um sonho realizado, né? Para a LRG Construtora, mais do que construir imóveis, é preciso transformar bairros e vidas. Por isso, deixe a LRG fazer parte da sua vida. O sonho da casa própria está mais perto do que você imagina. É só acessar lrgconstrutora.com.br e saiba mais. LRG Construtora, transformando sonhos em realidade. Bom, e essa camisa bonita, Mário? Mostra essa camisa, ontem você não estava aqui no programa. Nós mostramos essa camisa bonita aí, olha só. Já que nós estamos falando de futebol regional, vamos entregar essa camisa que a torcida do Novo Horizontino deu para a gente de presente. Para participar, você já sabe. Basta enviar uma foto criativa com a camisa de algum time da região ou do próprio Novo Horizontino, vai ser muito legal. Nosso número é 18991437891. E o resultado, você sabe, sai na sexta-feira. Bonita camisa, né? Garra do Tigre. Garra do Tigre. Garra do Tigre. Essa é a torcida do Novo Horizontino. Torcida organizada lá. Torcida organizada. Aliás, uma bela torcida. A galera vai em todos os jogos lá. A galera comparece bastante. A gente não perde, não. Está sempre vendo aí o Novo Horizontino. E tem que prestigiar o seu time do coração mesmo. Isso é bom. E o Corinthians voltou aos treinos e contou com a chegada do zagueiro Gil. O jogador conheceu os novos companheiros, mas não treinou. Ele deve participar das atividades até o fim da semana, já que estava jogando na China e não deve demorar para ganhar uma chance. Ele deve passar por alguns exames e tem chance de ser relacionado para o jogo de domingo contra o CSA, jogo da vida do Mario Bros. O Jadson, que tratava de dores musculares, Everaldo e Michel Macedo treinaram normalmente. Ramiro participou da metade da atividade e Gustavo ficou de fora. Tudo monitorado pelo departamento médico do clube. O Corinthians já não vem bem e tem um monte de gente no departamento médico, né? É difícil. O Corinthians que pensou uma coisa, aconteceu outra na parada. Os 10 dias parece que complicou a vida de alguns jogadores que vinham com déficit muscular do começo da temporada e isso é um alerta, né? Precisa também puxar a orelha do departamento médico e do departamento físico do Corinthians, da fisiologia, porque isso não pode estar acontecendo, né? São 8, 9 jogadores aí, 4, 5 voltando, mas tem 5, 6 lá. Então, complica muito a vida do Corinthians. O Gil é um belo reforço para a defesa. O CSA pode ser um belo teste, mas acho difícil ele começar a jogar no final de semana, né? Mas o Corinthians tem essa semana aí, enquanto alguns adversários diretos vão jogar já a Copa do Brasil no meio da semana. E o Corinthians, que tem 12 pontos, se não falha a minha memória, 12 pontos no Campeonato Brasileiro, é o décimo ou décimo primeiro colocado, dependendo de resultados, vai lá para baixo. Então, assim, a gente brinca aqui, o CSA, mas o Corinthians tem um pouco pressionado para fazer os três pontos, nem que seja de 1 a 0, mas precisa ganhar o jogo do CSA, senão, dependendo dos resultados, se complica na Campeonato Brasileiro já. Não pode nem pensar em perder na Arena Corinthians para o CSA, que é um dos piores times da competição, né? De todo respeito, mas o elenco é fraco. Contratou agora o Alexandro, né? Que estava no São Bento, que jogou no Internacional Atlético Mineiro. Mas é um time fraco, então o Corinthians tem que aproveitar, e já que o Corinthians não tem tanta força, tem que conseguir ganhar desses times que tem um elenco pior, que tem um time mais limitado, né? Só que o Corinthians é meio o Peter Pan, né? Que o pessoal fala, né? Que ganha dos clássicos ali quando os times são melhores e com outros piores sempre tropeça, né? Gosto de ajudar os pobres. E o do Gil, uma coisa interessante que mostrou aí é que ele vai vestir a 26, que era do Rodriguinho, né? E não a 4, que ele usava anteriormente. Acho que é por causa do meio de temporada, já tem os números pré-definidos, né? O Henrique, né? Tem a 4. É o Henrique. E acho que o Manuel é a 4, o Henrique é a 3. E aí joga o Gil, veste a 26, que era do Rodriguinho que está no Cruzeiro hoje. Pois é, é um jogo interessante esse Corinthians CSA, porque é o que vocês falaram, se de repente o Corinthians perde, já começa a ficar complicado. Mas de casa não é possível que o Corinthians a perder, né gente? Ah, é possível sim. É, pode acontecer. Pelos resultados dessa parada aí, a gente... É o que a gente falou, é difícil você falar qualquer coisa agora das próximas rodadas, pelo menos dessa primeira pós-parada, porque a gente não sabe como os times estão, né? Você não vai conseguir saber dentro do campo mesmo. De repente a gente está falando do Corinthians e o CSA estiver pior do que o estado. Pois é, não dá para saber, né? Não dá para saber. Vamos ver o Argel Fux, né? Como é que está a preparação dele lá com o CSA? Pois é, mas agora nós vamos para a nossa sessão. Aliás, o Alec Gol, né? Que está lá no CSA. Agora vai, Camargo. Agora vai. Porque agora tem um menino lá que faz gol, viu? Meu Deus. Então você fica na sua aí, porque de repente o CSA vai dar uma... Não, eu sei, estou brincando. É um monte. Alec Gol. Bom, mas agora vamos na nossa sessão Fala Garoto. Conhece essa sessão Fala Garoto? Boa. Porque é o garoto que vai falar agora, uma joia do Santos. Ele comentou sobre a parada da Copa América e sobre os possíveis atrasos de salário, direitos de imagem e as insatisfações de Sampaoli com o presidente. Então a gente vai ver tudo isso no atacante do Santos, que é o Caio Jorge. Olha o nome do garoto que está surgindo aí, garoto da base do Santos. Vamos lá. Esse período de treinos amistosos foi muito bom pra gente na parte física, tanto na técnica e no grupo vem trabalhando bem forte e muito focado pro jogo contra o Bahia. A gente não leva isso pro lado ruim, isso não atrapalha em nada. Nosso salário está em dias. O presidente de Sampaoli, às vezes a imprensa acrescenta um pouco, eles falam A, colocam B e C. O dia a dia está super bem, está brincando com a gente, está dando o melhor treino possível pra gente. Está tranquilo, o clima não está pesado não. Tá bom. Ele está dizendo que o clima não está pesado aí no Santos. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Não é que está pesado, é que o presidente fala uma coisa que não tem dinheiro. Primeiro está esperando o dinheiro chegar da venda do Rodrigo e até agora o dinheiro não chegou. Essa é uma, talvez a pior situação pro Santos é essa, é o dinheiro. E depois também, porque o Sampaoli continua exigindo mais contratações. Ele acha que já contratou o suficiente. Acho que duas coisas que vale destacar. Uma que eu acho até certa e outra que eu vejo um pouco de equívoco do Sampaoli. A primeira é um cara que compra a briga pros jogadores, né? A gente vê, já não é de hoje, o Sampaoli, ele cobrando diretoria por atraso de salário, pedindo que realmente seja pago em dia. Então isso é bem legal, isso é bem humano do Sampaoli. Ver realmente que ele se preocupa com isso, né? Não é um cara que simplesmente se preocupa ali com o pós-campo, porque todo mundo sabe que os caras têm conta pra pagar também. E uma coisa que eu acho que é um pouco equivocada é a, parece que ele está pressionando muito a diretoria por reforços, assim. A diretoria está, ao meu ver, a diretoria está fazendo o que pode pra trás dos jogadores, trouxe alguns, trouxe Marinho, trouxe Uribe, mas ele continua pedindo, pedindo, pedindo e mandando, às vezes tornando isso público. Eu acho que não é a melhor forma de você gerir um grupo desse jeito, colocando a diretoria sob pressão. Então, assim, se eu fosse o Sampaoli, eu ficaria um pouco mais tranquilo, vai conversando, mas não deixa isso vazar muito. Mas essa postura dele, a questão do direito de imagem que está atrasado no Santos, né? De ele estar cobrando diretoria, eu achei bem legal. Tem muito jogador que precisa também, assim, de conta com isso, né? A gente sabe que é um salário muito absurdo, que, ó, tadinho, não está recebendo. Mas tem muito jogador que ajuda a família, que tem direito de imagem, jogador de base, que ganha pouco ainda. Então, eu acho que é uma postura legal dele fazer essa cobrança também. É, agora, devido às contratações, talvez ele tenha até ficado com essa briguinha aí com o presidente, por mais contratações, mas colocar mais gente onde no Santos, porque o Santos já está com... tem 12 jogadores que o presidente contratou. Acho que precisaria de um nove, mais um nove e aí... Talvez mais um nove. Mas nem o Uribe estreou direito no Santos. Jogou direito no Santos. Tem que ter um pouco de paciência, eu acho, treinador agora, e esperar essa garotada que está chegando. E os jogadores foram contratados para ver o que vai dar dentro de campo. Acho que tem que ter bom senso. Bom senso, né? A gente sabe que a diretoria do Santos deve bastante, assim, no quesito efetividade, né? O próprio presidente, às vezes, fala muito. Mas nessa situação, eu acho que tem que ter um pouco de calma também, né? Para reforçar. Fluminense, Santos, Corinthians, todo mundo passando por esses problemas. São Paulo, que pagou segunda-feira os direitos de imagem, que já estava atrasado há dois meses. Então, assim, é o que eu vou voltar a falar, que eu disse aqui já há algumas semanas. O futebol brasileiro precisa ter dono. Os times precisam ter dono. A partir do momento que os times têm donos, aí eu acho que a gestão, ela muda. Esse negócio de todo mundo mete a mão no dinheiro, todo mundo manda no time. Tem 500 diretores de futebol, 400 conselheiros, 750 não sei o quê. E está todo mundo ficando rico no futebol e jogador não recebe. Jogador que passou 30 dias é igual a qualquer pessoa. Você que está na sua casa, gente aqui, chegou o dia de receber, tem que estar o dinheiro na conta, porque tem os seus compromissos. É simples assim, é lei, é lei. Não tem o quê. Verdade. Agora, vida boa é do Neymar, né? Está jogando futebol e ganhando todo o dinheiro que está ganhando e coisa e tal. E não está muito preocupado para saber onde é que ele vai jogar. A frigideira já está esquentando. A batata dele está assando também. Bom, mas olha, antes de terminar o programa aqui, deixa eu dar só uma nota de Andradinho, uma nota triste aqui, mas nós perdemos o radialista Cláudio Ferreira, comunicador, tinha 76 anos, foi vítima de câncer, infelizmente, e ele pertencia ao Sistema Regional de Comunicação. Nossas condolências aí à família, ele que era comentarista de futebol. Então, a gente, do nosso meio, né? Do nosso meio. Bom, rapaziada, e nós vamos embora. Nós vamos embora, hoje não há tempo mais para nada, nem para o nosso SBT. Não tem, não tem SBT, porque não tem mais tempo. Amanhã a gente mostra aí. Amanhã é que nós ficamos falando aqui um pouquinho mais hoje, porque a saudade do Mário, que o Mário não veio ontem, então a gente fica batendo papo aqui até mais tarde. Nós vamos embora, você fica com a Mira Filizola e o SBT e você. Nós voltamos amanhã para falar desses três jogos. Ah, tem gols amanhã, tem Copa do Brasil, tem muita coisa boa. Tomara que tenha gols, né? Tomara, tomara. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.